Zinho aqui, porque ele é desses, né, filho? Gente, ontem, reparem a bagunça, tá? Ontem meu pai mandou as minhas sandálias, eu falei pra vocês que eu tinha mandado ajeitar, ainda bem que meu pai conserta, porque imagine só eu gastar ajeitando sandália, né? Gente, essa sandália aqui tava chupando manga, eu amo sandália assim, ó. É tipo um sapato, sei lá. Aí tava todo descascando, tava tipo assim descascando, ó. Aí meu pai ajeitou, olha como ficou perfeito, ó. Aí aqui ele colocou um negocinhozinho aqui, né, um pedaçozinho de couro pra poder dar um jeito, porque eu amo demais essa sandália, gente. Já gravei até aqui pro canal, lê-la, né? Tá aqui em cima da cama mesmo, que eu vou ter que trocar essa coxa. Mas não tô muito suja, não. Esse sapato, gente, eu usei na minha... Esse aqui tá sujo. Eu usei na minha... Nas minhas fotos de formatura, ó. Eu amo demais. Ele é da Visana, esse sapato. Aí tava faltando colocar essa... Essa bichinha aqui de dentro, né? Essa solinha aqui de dentro que meu pai colocou. Cadê o outro? Eu amo demais esse sapato, porque ele combina com tudo. Vou mostrar também, gente, uns looks, né? Opções de looks. Meus, né? Meu estilo, né? Mais ou menos o meu estilo, pra vocês verem como é. Porque eu fico mais, assim, desarrumada, né, aqui no canal, porque também, gente, o calor tá demais. E também não vou ficar me arrumando nem à toa, né? Pra nada. Mas eu vou mostrar o meu estilozinho pra vocês, como é mais ou menos. Bem basiquinho, nada demais. Aí, essa sandália aqui, gente, tava toda descolando aqui, esse negocinho aqui de palhinha, ó. Eu gosto demais dela também. Ah, tá toda escangaiada, pô. Mas ela tá bem novinha, se você prestar atenção, ó. Aí eu te mandei ajeitar, né, gente? Que ainda tem jeito, né? Aí ele colou tudo direitinho de novo. Aqui já tá saindo, porque já foi colado umas três vezes. Mas dá pra usar ainda, ó. Aqui eu gosto, porque tem um elástico, ó. Eu amo passar um paninho nelas também, que as bichinhas tão precisando, né? Cadê, amiga? Ah, vou mostrar também, gente, umas saias que eu comprei. E essa daqui tá chupando manga também. Tá radiscolando aqui, eu mandei de colar só pra ficar em casa mesmo. Mas ela até que é novinha, ó. Mas tá suja, pô. Vou lavar. Enfim, essa aqui foi as sandálias, né, que meu pai consertou. As outras vocês já sabem, né, quais são. Então, vou combinar uns looks. E vou mostrar tudinho pra vocês. Não sei como é que eu vou fazer pra gravar, porque é a primeira vez que eu tô gravando agora de look. Primeira vez. Gente, vou gravar aqui, ó. Porque tem um tapetezinho. Vou até ver se eu afasto essas roupas aqui. Porque fica tipo uma sombra, né? Pera aí, ainda. Tirar essas roupas daqui. Deixa eu derrubar agora. Porque aí fica melhor pra gravar, sabe? Não fica sombra, Luluzinho, aqui. Esse gato, viu, gente? Ela pronta todas. Ele é assim. É, amor. Bibizinha no sonequinha dela. Gente, ela fica aqui, como eu disse pra vocês, né? Por causa do calor também. Eu tô até arrasando. Olha o jeito. É a neném de mamãe. Enfim, gente, ó. Vou experimentar aqui as sandálias, que o meu pai ajeitou, né? Que fica melhor. Não reparem minha unha que tá horrorosa. Tão que fazer também o espado dos pés. Tô dando pra vocês, né? Se teve escrito que pediu. Aí vou fazer depois no espadinho dos pés, né? Que o meu pai já tá precisando, bichinho. Aí vou experimentar aqui as sandálias e vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, se ficar tremendo um pouquinho é porque eu tô sem minha ring light, né? Minha ring light quebrou e a outra ainda não chegou. Aí tem que gravar assim mesmo. Desse jeito. Gente, a primeira sandália eu amo. Ela parece, assim, um sapato, né? O saltozinho é quadradinho. Eu super amo essa sandália, ó. Combina com tudo. Com vestido, com saia, com calçadinho, gente. Fica a coisa mais linda. Olha aí. Meu pai reformou ela. Eu ia jogar ela no lixo. Mas meu pai reformou e eu agradeci muito. Porque a bichinha tava toda descascando. E eu tava usando desse jeito. Aí depois que eu percebi que a situação tinha piorado. Aí eu não, menina. Dá certo não. Tá aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Ela é super confortável, né? Por conta do salto também, que não é alto. Olha aqui. Eu amo demais essa sandália. Super combina com tudo. Eu digo que é uma sandália sapato. Que é fechadinha assim, ó. E, assim, ela é a minha número um, né? Deu bem que deu certo consertar. Porque eu sou assim, gente. Eu me apego. Eu me apego às coisas, né? Principalmente esse sandália. Eu não tenho muitas. Mas eu me apego, assim, quando eu gosto, né? Do estilo. Porque eu acho que combina com tudo. Aí, assim, os inscritos pediram, né? Vídeos, assim, sobre sandálias. Tag dos pés. Eu já fiz aqui no canal. É... Spa dos pés também. É um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Porque vocês me pedem aqui no canal. Como sugestão de vídeo, eu faço. Enfim, essa aqui foi a primeira. Não deu pra ajeitar essa parte aqui, gente. Porque não dá nem pra ver. Aí, a segunda. Essa daqui. Que é a minha segunda favorita. Favorita. Até afastar aqui. A gente é muito ruim gravar com a mão, assim, né? Sem o... Sem a ring light. Essa daqui é super fácil de calçar, né? Porque tem esse elástico aqui. Tanto aqui como... É, só tem aqui na frente mesmo, ó. Gente, encaixa super bem no pé, ó. O problema dela é só isso aqui. De... De palinha, né? Que fica soltando. Mas tem pra ver, meu pai consegue, né, gente? Também, porque eu não pago por isso. E bem... Quando soltar, meu pai consegue. Eu gosto demais. Porque prende bem aqui, ó. O tornozelo. Eu tenho, às vezes, uma dificuldade, gente, de achar alguma coisa que prenda. Porque, ó, o tornozelo da gata. É muito grosso. Aí, assim, fica melhor. Fica mais confortável, ó. Pensa que aperta, mas não aperta. Aqui, a perna. Eu gosto demais. Gente, vocês não reparem se o vento estiver forte. É porque eu tô... Tô aqui, né, na lavanderia e aí o vento é assim. E essa sombra, gente? É a sombra mesmo que tem aqui na cozinha. Olha como fica linda. Eu amo. Combina também com tudo, né? Como eu disse pra vocês. E, gente, ela não foi muito cara, viu? Foi baratíssima. Essas sandélias aqui que eu comprei, super baratas. Vale a pena, né? Vale muito a pena você comprar, ó. Olha. Ficou bem boazinho. Caboixinha tava todo descolando. Olha. Pra vocês verem melhor. Agora é a terceira. Gente, esse sapato aqui, ele tem... Rapaz, eu acho que ele tem uns 10 anos esse sapato aqui. Por incrível que pareça. Tem esse arranhãozinho aqui, mas nada que dê, né, pra não usar. Tem uns dois arranhados aqui. Acho que foi da moto de subir. Gente, eu amo esse sapatinho aqui, ó. Super confortável, apesar de ser salto fino, né? Meu pai até já pintou ele uma vez. Fica bem rentezinho no pé. Eu gosto por causa disso, porque ele não fica saindo. Ele tem sapato, fica saindo no pé da gente. Eu não gosto. E eu amo, gente, assim, ó. Ele não é bico fino, né? Não é bico fino, mas eu gosto de sapato assim, fechado. Mas eu gosto muito também de bico fino. Acho que eu só tenho uns dois bico finos, se eu não me engano. Mas, gente, é muito versátil, né? Versátil. Versátil esse saltozinho aqui. Ele nem é alto, nem é baixo. E é super confortável no pé, ó. Ele é tipo um veludo aqui. Meu pai já até pintou uma vez pra ele ficar mais, né? Mais bonito ainda. Usei na minha... Usei nas minhas fotos de formatura, ó. E eu não tive coragem de se desfazer dele. Ele já descolou, meu pai já pintou. Aí o povo pensa, Ah, é porque tu não comprou sandália nova. Valeu, tu não vou comprar, não. Porque tá novinha, né? E o meu pai conserta, eu vou comprar pra quê? Eu gosto demais, ó. Gente, assim, você tendo um tipo de sandália, já tá ótimo pra... E você pode usar em várias ocasiões, né, ó. Olha aí como fica lindo. Eu super amo. Demais, demais, demais mesmo. Esse sapato aqui. Eu não tenho coragem de se desfazer dele. Tô morrendo de pena quando o bichinho é mais velho. Jogar fora, daí eu compro um parecido. Mas tá ótimo ele ainda, ó. Gente, tem essas sombras, mas é por causa daqui mesmo. Mas espero que vocês estejam vendo bem, ó. E esse vento, menino, hoje tá demais, viu? Isso daqui tem que lavar, né, gente? Porque tava lá no meu pai. Lá no meio das coisas que ele conserta, né? Aí sujou bastante. Era só pra dar uma coladinha. Aqui é super básico, né? Uma rasteirinha básica. Só tem um ela de branco, eu acho. Se eu não me engano. É. Só tem um ela de branco, ó. Gente, não aperta o pé. É maravilhosa ela. Eu gosto demais. Ó, ela é bem... Bem basiquinha mesmo. É pra praia, assim, né? Pra ir... Pá... Sai pra perto. Dá super certo. Vou até lavar a bichinha. Que tá suja demais. Meu Deus do céu. Até o inscrito falou. Foi até o... O... O nome dele. Foi o inscrito que falou que eu só tenho sapato preto. Realmente tem razão. Ainda tem uns lá, mas acho que tem mais. É preto também. Ah, aliás, branco. Eu tenho essa rasteirinha e tenho o tênis... O tênis branco. Olha ali. Quem tá aqui vigiando a mãe dele. Ele é assim que ele vigia a mãe dele, né, filho? Esse gato, gente. Enfim, gente. Essas aqui foram as sandálias, né? Que foram pra conserto. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, né? Que é mostrando mais sandálias. Só vocês deixarem aí no comentário. Quero parte 2. Cá, aí eu trago, né? Porque eu também tenho que saber, gente, o que é que vocês estão querendo, né? Aqui de novidade aqui no canal. Vou virar aqui a câmera e vou conversar mais com vocês sobre isso. Como eu tava falando aqui com vocês, né? Eu preciso saber o que é que vocês querem ver aqui no canal de novidades, tá? Eu vejo que... É, muita gente curte aqui os vídeos. Assistem. Às vezes esquece do like, gente. Não se esqueça do like. Porque o like é muito importante. Porque o YouTube repassa o meu vídeo para mais pessoas. Ó o vento de milhões. Menino! Enfim, gente. É, eu preciso saber o que vocês querem ver aqui no canal, tá? De sugestão. Pode ser qualquer sugestão que você quiser. Ah, Gil, eu quero que você visite tal praia. Que não for muito louro, né? Gente, que dê pra mim ir. É, Gil, faz um vídeo dos looks. Um vídeo de arrumação. Uma das coisas dos gatos. O que vocês quiserem, né? Ver aqui no canal. Deixa aqui de sugestão. Vai ser, assim, a maior alegria fazer pra vocês. A não ser que seja coisa impossível, né, gente? Que eu não consiga fazer. Mas se tiver possível ao meu alcance, eu estarei fazendo. Eu falo o nome de vocês, né? No vídeo aqui de sugestão. Tá certo? Agora, gente, eu vou mostrar os meus looks. Que eu comprei. Foram saias. Tá? Comprei na feira essas saias. Pra vocês verem. Que coisa bonitinha. Gente, a qualidade é muito boa. E o preço também melhor ainda. Aí, eu ia fazer um vídeo, né? Experimentando alguns looks. Mas eu lembrei que eu tô esperando chegar mais dois conjuntos. Aí, eu vou aproveitar e fazer tudo junto. E mostrar tudinho pra vocês. Porque também, gente, esse vídeo vai ficar longo, viu, menino? Aí, não ia dar certo, né? Já tem essa parte dos sapatos. Ainda vai ter a parte das roupas. E eu falo pouco. Aí, eu vou deixar dos looks só pra um vídeo. Que eu vou mostrar pra vocês. Combinando os looks com sapatos. Não sei se vai ser o gosto de vocês. Porque o meu gosto é diferente, né, gente? Cada um tem o seu estilo e tal. E o meu estilozinho, né? Talvez seja um único. O seu também é único. Aí, mas aí eu mostro pra vocês. Se vocês gostarem, vocês me dizem. Se vocês não gostarem, também vocês me dizem. Tá bom? Sem mais delongas. Vamos logo pra essa parte dois. Que é mostrando os looks. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês os lookinhos. Gente, faz tempo que eu não compro, assim... É saia. Aliás, faz muito tempo. Eu tenho poucas saias. Quando eu for mostrar os looks, eu vou vestir pra vocês verem o meu estilo de saia. Que é saia longa. Saia, assim, de... Tipo, mais soltinha. Eu super amo. Eu tenho umas três ou é quatro. Mais jeans, gente. Eu não tinha nenhuma. E eu tô mais nessa vibe, assim... De roupa mais comprida. Eu tenho short, assim... Curto. Tenho cropped. Mas eu não tô muito nessa vibe, não. Tô gostando de... De querer me vestir melhor. Digamos assim, né? Melhor que eu digo. Mais vestido. Mais roupinhas, assim... Mais compridas. Eu acho que faz mais o meu estilo hoje em dia. Né? Antigamente eu gostava muito. Mas hoje eu tô mais nessa vibe aqui. Enfim. Comprei essa saia, gente. Ela não é curta. Ó. Achei ela a coisa mais linda. Assim, bem simples. Básica. Tem essa abertura aqui que eu vou fechar. Que eu não achei legal. Eu tô pensando em customizar essa saia. Tipo, eu vi na internet... É... Um babadozinho. Que eu acho lindo. Vou mostrar de babado que eu comprei pra vocês. E vou fazer um cinto combinando. Não sei se vai ficar legal. Mas eu tô pensando em... Colocar um babadozinho aqui. Pra ela ficar, pelo menos... Até o joelho. Que eu acho legal. Gente, paguei 25 reais nessa saia. É uma moça que faz aqui. É... Na outra rua. Ela... Ela vende dias de domingo. Ó. É... Dona Lu Jeans. Amo. Gente, 25 reais. Ó. Ela mesma que faz o acabamento perfeito. Top demais. Eu amei. As calças jeans lá, gente, estão de 10 reais. Só como eu tenho muita calça... Assim, muita calça que eu digo o suficiente. Eu não comprei. Mas estão de 10 reais. As calças jeans. Aí comprei essa saia preta. Aliás, eu acho que eu só tive uma vez saia preta. Ah, essa aqui é a segunda. Comprei o número 42, que é o número que eu visto. Ficou perfeito. Porque se fosse 40, a gente ia ficar papocando. Eu não acho legal roupa muito colada. Principalmente saia. Aí aqui é a mesma coisa que eu vou fechar, ó. Mesmo valor também. 25 reais. Tá aqui, gente. 50 reais. Duas saias jeans. E jeans, vocês sabem que duram muito, né? Essa aqui foi um pouco mais cara. Mas a gente tava louca por uma saia dessa. Se vocês verem que coisa linda que fica. Essa daqui não foi a mesma pessoa, né? Que vendeu. Comprei. Num senhor. Olha que coisa linda. Super amei esse estilo de babadinho. Tô nessa vibe também de babadinho. Aí, gente. Foi 50 reais essa daqui. Faz 55. Deu uma chorada ali. Deixou por 50. Ó. Tem os bolsinhos aqui. Que eu acho que fica legal, gente. Mas eu vesti. Ficou muito fofinho. Não sei se vocês são dessa época. Mas teve um... Teve um Big Brother, né? Que tinha a Sabrina Sato. E ela vestia uma ensainha parecida com essa. Eu desenterrei isso aí agora, viu, gente? Mas eu me lembrei. Que eu tinha. Que era a saia da Sabrina, gente. Se eu achar a foto. Eu vou botar aqui do lado. Me lembrou muito. E eu amava aquela ensaia. Eu super amava. Eu vestia muito aquilo ali. Aí eu gostei demais também. Porque ela vai até o joelho. Como eu falei, né? Eu quero roupinhas mais longas. Eu acho que fica mais elegante. Eu quero me vestir mais elegante. Vocês vão ver o meu estilo, gente. Tem algumas roupinhas que ficam bem bonitinhas. E nem é cara. Pra poder, né? Você mudar o seu estilo. Eu tô com mais estilo, assim, de elegância. Né? De modéstia. Eu tô assim. Deste jeitinho. Aí comprei essas basiquinhas, ó. Babadinho também. Que não pode faltar. Gente, eu vesti a tela ontem. Essa saia ficou tão linda. E olha o preço. 20 reais, gente. Foi 20 reais essa sainha aqui. Essa aqui também foi da mesma pessoa. Foi uma senhora que vendeu, ó. Vou só dar uma ajeitadinha aqui na cintura. Porque eu não sei vocês. Mas eu tenho esse problema. Que no quadril fica perfeito. Mas na cintura fica folgada. As roupas ficam assim. Eu só não gostei de uma coisa nessa saia. Porque eu achei ela muito... É tipo... Marca muito. Tipo transparente. Pronto. Ela não é transparente, mas eu acho que ela marca muito. Enfim. Mas é só pra me usar em casa mesmo. 20 reais também. Gente. Olha aqui. Deu pra comprar várias peças. Vamos ver assim. 90. É aqui. Foi 90. 130. Eu comprei por 130. 5 saias. Eu achei que valeu super a pena. Essa aqui que foi mais cara, né? Por conta do modelo também, gente. Mas tá... Tipo assim. Um valor... Tipo um valor padrão. Eu não sabia que saia tava tão cara assim. Eu acho cara. Porque tem shorts que é 30. Que é 25. Depende, né? Mas saia, principalmente longa. Eu acho que é por ter mais pano. Aí é mais caro. Mas enfim, gente. Isso aqui foram os meus looks. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí nos comentários. O que vocês acharam. Se faz o estilo de vocês. Se vocês gostaram. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Tá bom? Gente, e esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. Estamos rumo, gente. Aos 7 mil inscritos. Vai lá, se inscreve. Compartilha com todo mundo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Amém.